Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser mega rápido, é um tipo de criando um sim, mas eu vou contar aí com a ajuda de vocês pra escolher nomes e histórias. Inicialmente eu criei esse sim adulto e logo em seguida vocês vão ver que eu usei uma cópia desse próprio sim aqui pra fazer uma adolescente, que será aí o seu irmão mais novo, tá? Então partindo daí, que tal vocês me ajudarem a escrever um prólogo pra eles dois? Deixe os nomes, minha gente. Ah, Nath, mas eu não sou boa em escrever histórias e tal. Deixe as sugestões de nomes aqui nos comentários pra eles dois que já tá valendo, tá? Nesse primeiro sim, eu pensei dele ser algum tipo de romântico em série. Caso vocês achem que combina, escreve algo sobre ele partindo desse ponto. Se não, fiquem à vontade pra escrever uma história aqui nos comentários, minha gente. Inclusive, em Paz Adolescentes Gameplay aqui do canal, sugeriram que eu fizesse o que eu fiz na gameplay da Alice, que é pegar da galeria os sims de vocês, né, famílias e tudo mais, e adicionar o save em que a gameplay está acontecendo. Eu tenho tempo aí que eu quero pedir isso a vocês durante a gameplay, mas eu sempre esqueço, porque a cabecinha de Dory não ajuda. Então vamos lá. Todos que tiverem interesse em ter seus sims na gameplay de Paz Adolescentes e outras que eu farei partindo desse save, crie a família e coloque na galeria com a hashtag Vizinhança da Nath, que eu vou procurar vocês através dessa hashtag, tá? Como conteúdos personalizados não vão pra galeria, os sims precisam ser criados sem o uso de conteúdo personalizado. Vocês podem usar todo e qualquer tipo de conteúdo que tenha em pacotes de jogos, expansões, tudo que eu tenho todos, tá bom? Não esquece de contar um pouco sobre a personalidade e a história dos sims que vocês vão adicionar à galeria, gente. Até porque eu também tenho que partir de um princípio ali de história pra eu conhecer um pouquinho sobre os sims de vocês, e como eu vou desenvolver a relação dos meus outros sims com a galera, né? Não esquece. Hashtag Vizinhança da Nath. Gente, eu não sei vocês, mas eu achei que esses dois sims, eles ficaram tão gatinhos. O primeiro tá maravilhoso, né? E o segundo eu fiz ali com o clone do primeiro, tentando deixar ele um pouquinho mais jovial, com carinha de adolescente, coisa que eu acho muito difícil no The Sims 4, eu não sei vocês, gente, mas eu tenho dificuldade em fazer adolescente, até porque eles ficam todos parecidos com os jovens adultos. Mas eu acho que deu pra ter uma certa diferença entre os dois, não deu? Ah, eu gostei, achei eles lindíssimos. Vamos lá, deixa aqui nos comentários sugestões de nomes e histórias para eles dois. Vocês podem partir do princípio de que o primeiro pode ser ali um garanhão, ou não. Fica com vocês, tá? Não esquece do like, minha gente, é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau!